Neste vídeo, vamos falar do problema de aprendizado de máquina denominado Multi-Armed Bandit. O nome vem quando vemos um jogador na frente de uma fileira de máquinas caça-níqueis. Essas máquinas são conhecidas como bandidos de um braço. O braço é a alavanca que o jogador tem que puxar para fazer a jogada, e a máquina é o bandido, pois obviamente elas são feitas para dar lucro para o cassino. O jogador tem que decidir em qual das máquinas vai julgar, quantas vezes vai julgar cada máquina, em que ordem, deve ainda decidir a cada momento se deve continuar na máquina atual ou tentar uma máquina diferente. Esse tipo de problema pode ser extrapolado para diversas situações da vida real, onde temos um conjunto de ações e precisamos decidir quais são mais eficazes, ou no caso do caça-níqueis, qual a estratégia que dá mais lucro para o jogador. Neste vídeo, então, abordaremos esse tipo de aprendizado, chamado aprendizado por reforço. Ele é assim chamado porque o jogador, ao ganhar ou perder, recebe então um retorno positivo ou negativo da ação que ele tomou. E baseado nessa informação, ele pode melhorar a decisão da próxima julgada. Mostraremos nesse vídeo algumas abordagens para o problema e também algumas aplicações. A gente vai mostrar, então, as abordagens heurísticas e o algoritmo UCB. A gente não deve entrar no mérito das abordagens baseadas em índices, que tem uma bibliografia também bastante grande. E a gente vai apresentar duas aplicações. São os chamados testes clínicos e a publicidade online. O termo em inglês para aprendizado por reforço é reinforcement learning. O agente, ou seja, o computador, ele aprende por tentativa e erro. Isso é, para cada situação existem diversas ações que podem ser tomadas. Ao executar uma ação, o agente recebe um sinal de retorno, que indica um ganho ou uma perda. Assim, a gente pode ver que existe uma fase que será tão longa quanto maior a quantidade de opções e situações que o agente possa encontrar, porque ele tem que aprender o que ele tem que fazer. Se você tiver mais curiosidade sobre o tema, tem um livro bastante interessante, que é esse mostrado na imagem, que é o do Suto Embarto. Você pode achar ele na internet também. Em breve, eu também farei alguns vídeos sobre outras abordagens desse tema, de aprendizado por reforço. Alguns autores classificam o problema do bandido, bem como outros problemas de aprendizado por reforço, como um problema de aprendizado supervisionada de machine learning. contudo, na aprendizado supervisionada, existe um professor, quer dizer, o programa recebe informações exatas sobre o que deve ser feito, e ele aprende com essas informações. Então, por exemplo, na figura que temos aqui ao lado, o robôzinho que tem que caminhar desse quadradinho aqui de baixo até o quadradinho aqui de cima, num aprendizado supervisionado, é informado para ele que o movimento correto é caminhar para a esquerda. Na aprendizado por reforço, o agente não recebe essa informação. Ele não sabe qual é a ação que ele tem que tomar. Na verdade, ele seleciona, dentre todas as ações que são possíveis, então aqui no caso seria subir ou ir para a esquerda, no caso desse cantinho aqui, seria subir ou ir para a esquerda, ele vai testar qual a ação que ele vai tomar. Então, quando ele testa essa ação que ele selecionou, ele recebe uma informação que informa o quão boa foi a ação em relação ao objetivo final. É mais ou menos a mesma coisa de soltar um ratinho no labirinto. Ele vai testando um bocado de caminho até chegar na saída. Se der sorte na escolha das ações, chega mais rápido. Se escolher ações ruins, chega mais lentamente. Contudo, se ele forçou uma segunda vez no mesmo labirinto, uma terceira, uma quarta, assim por diante, ele vai lembrando das ações que tomou e vai tomando cada vez ações melhores. No caso do problema do bandido, ele está entre os mais simples de aprendizado por reforço. Por isso a gente está começando por ele. Nele só existe uma situação. Quer dizer, o jogador está na frente de um monte de máquina e ele tem que puxar um dos cabraços que existem. Que é o que a gente está mostrando aqui embaixo. Cada braço devolve para ele uma recompensa diferente e ele não sabe qual é essa recompensa e ele quer, obviamente, obter a maior quantidade de dinheiro, que é a recompensa possível. Por que as recompensas são diferentes? Bom, se o problema fosse com recompensas iguais, então não faz diferença. O jogador só teria que escolher qualquer uma das máquinas e puxar aquela alavanca daí para frente. E se as recompensas de cada braço forem conhecidas? Nesse caso também fica simples. A gente só tem que escolher aquela máquina que dá a maior recompensa e puxar o braço dela. Então, o maior problema está em saber qual é o braço que dá a maior recompensa para a gente. Então, as premissas para esse problema são que a gente tem um monte de máquina, a máquina e ela tem uma distribuição de recompensa que é diferente e é desconhecida das outras. Então, a gente não sabe qual é a média que... a gente não sabe qual é a média para cada braço, da recompensa de cada braço. Cada puxada de braço também é independente. Quer dizer, a máquina não dá uma recompensa diferente em função de você estar puxando o braço uma vez ou se já é a décima vez sucessiva que você está puxando. Quer dizer, ela não se preocupa com o fato que você está puxando... Ela pode dar recompensas diferentes, mas... não necessariamente em função do fato de você estar puxando o braço aquela vez e se você já puxou esse braço outras vezes. Isso também vale em relação a uma máquina... de uma máquina em relação a outra. Quer dizer, se eu puxei o braço da máquina 1, não afeta o resultado quando, na julgada seguinte, eu puxar o braço da máquina 2. Então, o que a gente tem é um conjunto de recompensas que é chamado, então, de uma... que é uma variável aleatória, quer dizer, a gente não sabe como é que é, que ela é denominada com essa letrinha grega aí que é o mu. Então, a gente tem uma recompensa para cada braço, uma distribuição de recompensa para cada braço. Nas nossas notações, esse j é o índice que indica qual que é o braço da máquina, quer dizer, que ação que a gente vai tomar. Existe, então, k grande, é o número de braços, quer dizer, o número de ações que a gente pode fazer. e esse mu-j é a recompensa que a gente espera receber da máquina j. Então, o braço, cada braço, representa, então, as ações possíveis e a gente diz que a gente quer achar uma política, quer dizer, um algoritmo que escolhe a melhor próxima máquina, quer dizer, qual a melhor ação que a gente deve julgar. essa seleção, ela é feita com base nas observações que a gente faz nas seleções passadas e das recompensas que a gente foi recebendo ao longo das jogadas. Como a gente não sabe, realmente, qual é a recompensa esperada, o que a gente tem que fazer é estimar, quer dizer, procurar obter, então, uma aproximação de qual é a recompensa real que cada máquina fornece quando a gente puxa o braço dela. O algoritmo para o problema do bandido ele é mais ou menos simples. Primeiro, a gente tem que ter uma estimativa inicial das recompensas de cada braço que a gente pode iniciar com qualquer valor ou então puxar um conjunto de vezes ou uma vez cada braço para a gente ter uma ideia de qual é a recompensa que cada braço tem e daí, tendo essa estimativa inicial, a gente vai fazer as demais jogadas. Então, a gente pode ter uma situação onde a quantidade de jogos que a gente tem é indeterminada, quer dizer, a gente não sabe de antemão quantas vezes a gente vai julgar ou então a gente pode saber que a gente vai julgar T vezes. O algoritmo que está aqui escrito na tela é esse que considera que a gente sabe que a gente vai julgar T vezes. por exemplo, se a gente tem 200 dólares e a gente vai julgar em máquina de 1 dólar, a gente sabe que a gente só tem 200 julgadas, a menos que a gente vai gastar também o dinheiro que a gente ganhar. Mas, então, assim, não é incomum a gente ter uma situação onde a gente sabe a quantidade de julgadas que a gente vai fazer. E existem métodos para a gente, quando a gente não sabe qual é a quantidade de julgadas, a gente também fazer uma estimativa ou a cada etapa, cada período grande de execução, a gente reseta o processo para a gente poder melhorar as nossas estimativas. Bom, então, para cada episódio, que é, na verdade, cada julgada que a gente vai fazer, a gente seleciona um braço, a gente seleciona qual é o braço J que a gente vai julgar e essa é a parte essencial do problema, definir qual é o braço que vai ser julgado. A gente coleta qual que é a recompensa, entendo, então, que a recompensa pode ser um ganho, mas ela também pode ser uma perda. A gente atualiza, então, a média das recompensas obtidas para essa julgada, existem também vários métodos para atualizar. Normalmente, o que a gente faz é atualizar somente a média para o braço que a gente puxou. Esses são os exemplos desse nosso vídeo. Todos vão ser assim. E se a gente, então, não julgou as TVs, a gente volta para o passo que é selecionar o próximo braço a ser puxado. A ideia inicial que a gente pode ter é usar uma política gulosa, quer dizer, escolher o braço que a gente estimou que tenha a melhor recompensa. O problema dessa política é que uma vez que a gente está trabalhando com a distribuição desconhecida, o melhor braço no momento T, de acordo com as nossas estimativas, pode não ser o melhor braço do jogo. Então, imagina que a gente vai puxar um braço, sei lá, vamos chamar ele de I. A gente julgou esse braço, ele até agora deu a melhor opção, só que a gente não julgou, por exemplo, um braço J. E a gente, como tem uma estimativa ruim, apesar desse braço ser o melhor braço, ele não vai ser julgado e a gente vai continuar julgando I. E com isso, a gente vai ter um resultado pior. Esse é o dilema que é colocado entre exploração e explotação. Na verdade, isso vem do inglês que é Exploration e Explotation. No caso de exploração, a gente vai procurar novidades e no caso de explotação, a gente vai usar a informação que a gente tem e fazer a julgada de acordo com essa informação. Então, em função desse problema, a gente tem que preocupar em explorar outras opções para a gente poder melhorar também as nossas estimativas. E a estratégia gulosa simplesmente nos deixa presos na explotação, quer dizer, a gente puxa sempre o braço que tem a melhor média. Uma política que é baseada na política gulosa é essa e-grid. O que é isso? A gente determina um valor epsilon, que é esse izinho diferente aí, entre 0 e 1. Isso é um parâmetro que o programador é que vai definir. E aí, o que vai acontecer? Naquele passo de seleção do algoritmo que a gente viu, a gente seleciona, a gente sorteita então um valor aleatório que vamos chamar de S, também entre esse intervalo de 0 e 1 e verifica se esse valor é menor do que epsilon. Se ele for menor do que epsilon, quer dizer, se esse valor que a gente sorteou no passo de seleção é menor do que epsilon, então a gente seleciona qualquer ação possível de forma aleatória. com isso a gente consegue obter uma exploração, quer dizer, a gente está selecionando uma ação que a gente não sabe qual que é. No caso, se o valor de S for maior do que epsilon, então a gente vai usar essa fórmula que pode parecer estranha aqui, mas o que ela está querendo dizer é o seguinte, a gente vai pegar todas as médias que são esses mu, j, e olhar todas elas e ver qual o j que tem o maior mu. Ou seja, a gente vai julgar, então, qual é o braço que tem a média com a estimativa maior. Então a gente consegue ver que o valor de epsilon vai determinar se a gente vai fazer mais ou menos exploração. Note que se o epsilon for igual a zero, nunca vai ter exploração e a gente vai sempre usar a seleção gulosa. Já se o epsilon for igual a um, as seleções serão só aleatórias, a gente nunca vai usar o dado que a gente está recolhendo da média. Então a parte mais difícil na execução desse algoritmo é achar um valor aceitável para epsilon, quer dizer, um valor bom para epsilon que faça uma quantidade de exploração somente suficiente para que a gente conheça o melhor braço. Então vamos ver um exemplo. Imagina que a gente tem três braços, a gente vai executar mil julgadas. E como é uma simulação, a gente já vai determinar qual é a distribuição de valor das recompensas em cada braço. Esses valores estão mostrados aí nessa tabela em laranja. Então a gente obtém os valores de recompensa aleatoriamente utilizando a distribuição normal com a média e variância mostrada aí. Então a gente está vendo que para cada braço a gente tem uma média e uma variância diferente. E para a gente ver qual é o impacto que tem no epsilon do epsilon sobre a execução do algoritmo a gente vai fazer então sete execuções diferentes. Uma para cada um desses epsilon que a gente está vendo aqui. Bom, aqui estão os resultados prontos já executados da simulação todos eles com a mesma situação. Então o que a gente está vendo? que como a gente conhece a distribuição de cada braço a gente também pode calcular qual que é a recompensa média real a gente já a gente é que foi que sorteou essa distribuição então a gente sabe qual que é a recompensa média real de cada braço. Com isso a gente vê que o braço 2 fornece a maior média geral. Era de se esperar se você olhar na tabela você vai ver que a média da distribuição do braço 2 é 2.7. Se a gente for olhar então realmente para essas simulações ao longo das mil iterações o braço 2 forneceu uma média de 2.695 que é o que as execuções do algoritmo deveriam conseguir obter a gente vemos então no gráfico que com y igual a 0.01 que é o gráfico da esquerda em cima que a gente tem a menor quantidade de exploração como que a gente sabe isso? A gente tem essa barrinha em preto aqui na verdade ela é um conjunto de pontinhos vermelhos da mesma forma que a gente tem esses pontinhos vermelhos aqui na linha do y igual a 1 e aqui embaixo se vocês prestarem atenção tem também na linha do y igual a 0 alguns pontinhos vermelhos esses pontinhos são qual é o braço que foi escolhido em cada interação como tem um monte de pontinho vermelho no 2 ele parece como sendo uma reta grossa em preto mas na verdade é um monte de bolinha vermelha e a gente vê então que a gente tem pouca exploração porque a gente vê pouco pontinho vermelho no braço 1 e no braço 0 se a gente for olhar os outros gráficos à medida que o y aumenta essa situação vai aumentando a quantidade de exploração a ponta a gente vê no último gráfico que é onde o y igual a 0 8 está quase igual a quantidade de exploração do braço 2 do braço 1 e do braço 0 então como o braço como no y igual a 0 1 a gente já chegou no braço certo descobriu o braço certo relativamente rápido a gente vê que a média também está em torno de 2.7 que é o que a gente estava esperando em compensação no último gráfico que é onde a gente está fazendo um monte de exploração isso afetou a média você vê que a média aqui está abaixo de 2.5 por quê? porque na verdade a gente está recebendo recompensas ao puxar o braço 1 e o braço 0 que são muito menores do que a gente teria se a gente estivesse puxando só o braço 2 isso significa então que quanto menor o y é melhor não vai depender da situação se a gente olhar quais são as variâncias dos nossos braços nesse caso a gente já sabe quais são a gente vai ver que elas são baixas principalmente nos braços 2 1 e 2 que são os braços que estariam concorrendo nos braços 0 e 1 que são os braços estariam concorrendo com o braço 2 então a gente vê que na verdade o braço 0 e o braço 1 os valores que eles vão estar fornecendo de recompensa é bem próximo de 1.3 e o outro é bem próximo de 1.27 que são bem abaixo de 2.7 então quando as variâncias são baixas e os valores das e-mails são bastante distintos a gente pode dar o luxo de fazer pouca exploração quer dizer de ter um y pequeno igual nesse caso vamos lá nós vamos lá para nós vamos lá